E a gente tem falado bastante sobre o Playstation VR aqui no Game Over E tem mais um jogo pra falar pra vocês, cara O Statique Que é um jogo de puzzles Imagina só, você tendo que desvendar vários puzzles com o Playstation VR Tendo toda aquela interatividade ali de movimento E com uma sensibilidade aguçada, cara Por que sensibilidade aguçada? Porque o jogo vai exigir todos os seus sentidos pra conseguir desvendar esses puzzles Então tanto da audição quanto da visão Você vai ter que sacar uma coisa com a outra E cara, deve ser bem interessante pra essa parte Porque geralmente você vê jogo de puzzles, você tem que sacar alguma coisa apenas no visual ali Do que tá aparecendo naquela tela E entender o que tá acontecendo Agora não, cara Agora você vai ter que pegar tudo que tá acontecendo em volta Tudo que... O que o universo do Playstation VR consegue te proporcionar pra você identificar E solucionar os puzzles Então é bem legal, cara E vamos mostrar os trailers aí pra vocês Apenas um negócio E a pequena coisa E eu não posso deixar de ser E a pequena coisa E o negócio E tudo bem erótico Às vezes Mas eu não me engano Eu não me engano Eu não me engano Como você faz você? Você sente? Tchau, tchau.